Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal. Tudo bem com vocês? Comigo, tudo jóia, como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Solidade. Vou ficar muito feliz ter vocês aqui comigo. Meus inscritos, aquele beijo, meu muito obrigado. Hoje o vídeo, gente, é um vídeo de artesanato. Vamos fazer uma lembrancinha para o dia dos pais? Tá sem dinheiro? Mas tem material aí em casa? Vamos fazer uma lembrancinha? Vamos fazer um porta-caneta de gravatinha para os pais, tá bom? Então, gente, eu fiz um molde aqui com esse papel mais durinho, em forma de uma gravatinha. Na internet tem vários modelos, viu, gente? Esse aqui é super fácil. Você faz um risquinho, faz duas quininhas, como se fosse uma sainha de boneca, tá vendo? Ou como se fosse um peixinho. Aí desenha como se fosse um peixinho, olha. Ao invés de pôr o biquinho aqui, o peixinho é redondinho, né? Aí faz o biquinho e a gravatinha tá pronta. Você imita tipo um peixinho, tá bom? Esse modelinho aqui. Aí a gente vai precisar de um pedacinho de EVA preto. Um EVA de outra cor, né? Pra gente fazer os detalhes. E esses EVAs que eu tenho aqui, eles são dupla face, viu, gente? No caso, eu vou usar essa parte branca aqui. E a parte vermelha. E vamos começar o nosso artesanato? Então, o que é que eu vou fazer? Esse EVA aqui, gente, vai ser o bolsinho, tá bom? Vai ser a bolsinha aonde eu vou colocar a nossa gravatinha. A gente vai dobrar... De forma, gente, que caiba uma caneta, tá bom? Agora, eu tenho uma caneta aqui. Aí, eu vou colocar a caneta aqui. E vou colocar de forma que caiba uma. Tá dando pra perceber? Aqui, ó. Aí, eu quero ela um pouquinho pra fora. Então, vai ser nesse pedacinho aqui. Aí, aqui, ó. Com a ajuda da tesoura, da tesoura com essa ponta aqui. Eu vou fazer uma marcação aqui pra ficar dobradinha. Aí, essa tirinha de EVA, gente, ela não tá certinha, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou acertá-la. Tá vendo? Pode ser qualquer pedacinho que você tem em casa, dá pra fazer o artesanato. Acertei desse lado. Agora, eu vou acertar desse lado. E aqui também, gente, eu vou fazer... Dar uma acertadinha aqui, ó. Na beiradinha aqui. Pronto. Agora, aqui... Eu vou fazer um pouquinho arredondado, tá bom? Esse porta-caneta pro nosso papai. Aí, eu vou fazer uma marcação. Uma caneta que dá pra mim ver a cor aqui, né? E vou fazer assim, uma parte arredondadinha, olha. Arredondadinha. E vou cortar. Pronto. Agora, pessoal, com a ajuda da cola quente, eu vou cortar, colar esses pedacinhos aqui, tá bom? Aí, eu vou marcar aqui onde vai começar a colagem, né? E vou vir com a cola quente aqui, ó. E vou fechar a nossa bolsinha. Bom, pessoal, a nossa bolsinha já tá fechadinha, né? A caneta já entra aqui dentro, olha. Ficou pra fora. Agora, eu vou fazer a nossa gravatinha. Vou fazer ela vermelhinha, tá bom? Eu vou riscá-la aqui. Pronto. Terminei de riscar, né? Agora, eu vou recortar. Bom, pessoal, já recortei e vou dar uma dica pra vocês. O molde, ele ficou bem maior do que a bolsinha que eu queria, tá vendo? Então, ele ia passar aqui, ó. Aí, a dica é essa aqui, ó. Conserva o tamanho normal aqui em cima e você venha parando, fazendo os Vzinhos, até chegar o tamanhozinho que você quer. Então, eu queria desse tamanho aqui, ó. Eu quero, né? Desse tamanho aqui, ó. Agora, eu vou precisar de uma tirinha. Pra fazer a golinha, como se fosse uma camisa, né? Aí, tem esse EVA aqui, que eu vou usar a parte branca dele. Aí, eu vou cortar uma tirinha. Vou acertar ela direitinho. E vou colocar aqui, ó. E vou medir o tamanhozinho que eu quero usar. Aí, com a cola quente, eu vou passar aqui, ó. E vou colar aqui. Como se fosse a golinha de uma camisa, né? Aí, sobrou aqui um pouquinho, é só parar. Aí, tanto eu posso usar esse lado estampado da gravatinha, como o lado de estrelinha, que ele é estampado também. Deixa eu ver qual vai ficar mais bonitinho. Tem o de estrelinha. E tem esse aqui. Vou colocar o de estrelinha, tá, pessoal? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a cola aqui. E retinho aqui, ó. E vou colar no centro. O nosso porta-caneta gravatinha. Para o dia dos pais. Agora, pessoal, pra dar um acabamentinho, com uma pérola chatô, eu vou vir e vou colocar aqui, ó. Como se fosse um acessório da gravatinha, tá bom? Aí, com a cola quente, né? Passa um pouquinho de cola quente nela. E cola ela aqui. Agora, pessoal, com a canetinha azul, com esse tipo de bico aqui, ó. Eu vou fazer pontilhados, tá bom? Em volta da bolsinha. Bom, pessoal, prontinho. O nosso porta-caneta, para o dia dos pais. E o diferencial, gente, vai ser esse aqui, ó. Eu vou colocar um imã. Que vai ficar preso na geladeira. Quando toda vez que o papai procurar a caneta, ela tá lá na geladeira. Então, eu vou colocar aqui um imã, ó. Vou pregar um imã aqui. E ela vai ficar presinha lá. Toda vez que o papai procurar a caneta, aonde que a caneta vai tá? Pendurada na geladeira ou no armário. Aonde o papai escolher colocar. Me fala aí, pessoal. O que vocês acharam do porta-caneta? Hoje eu não vou aparecer, não, viu? Vou deixar o meu beijo da do Soledade pra vocês. O meu abraço, o meu carinho. Feliz dia dos pais. E essa ideia aqui pra vocês, tá bom? Porta-caneta, né? Pode pôr qualquer caneta. Ela cabe até mais de uma, viu, gente? Cabe uma vermelha, uma preta, uma azul. E o diferencial, o imã na geladeira, né? Bora lá ser feliz. Correr atrás dos sonhos. O meu muito obrigado. E até o próximo vídeo novo no canal. E até o próximo vídeo.